A dança do quadrado A do, a a do, cada um no seu quadrado Solta no teu quadrado Solta no teu quadrado Solta no teu quadrado Solta no teu quadrado Solta e rudopia Nedar no teu quadrado Nedar no teu quadrado Nedar no teu quadrado Nedar e rudopiar Nedar e rudupiar Nedar e rudupiar Nedar e rudupiar Egípcio no teu quadrado Futebol no teu quadrado Eu disse Hado a Hado, cada um no seu quadrado Hado a Hado, cada um no seu quadrado Desce com o panda, desce com o panda, desce com o panda, panda Vamos imitar os animais! Caibota no teu quadrado Mecaco no teu quadrado Mecaco no teu quadrado Mecaco no teu quadrado Fique no teu quadrado Fique no teu quadrado Fique no teu quadrado Fique no teu quadrado Eu disse Hado a Hado, cada um no seu quadrado Hado a Hado, cada um no seu quadrado Eu disse Hado a Hado, cada um no seu quadrado Hado a Hado, cada um no seu quadrado Desce com o panda, desce com o panda, desce com o panda, panda Visible Bandit, Visible Bandit, Visible Bandit, Bandit!